Pelo menos dois dos treze filhos do casal da Califórnia que submete as suas crianças, adolescentes e adultos a maus-tratos declararam, durante o julgamento, que amavam os pais e que, apesar de tudo, os perdoavam. David e Louise Turpin, de 57 e 50 anos, respectivamente, foram condenados à prisão perpétua. Eram acusados de tortura, abuso e prisão ilegal dos filhos, cujas idades iam de 2 a 29 anos. Em janeiro do ano passado, a polícia encontrou os filhos do casal trancafiados na casa da família em Perris, a 95 quilômetros de Los Angeles, depois que uma das filhas fugiu e denunciou os pais. O casal se declarou culpado e admitiu ter abusado de doze dos treze filhos por pelo menos nove anos. Agora, podem passar o resto da vida presos ao menos que consigam a liberdade condicional que poderá ser pleiteada depois que cumprirem 25 anos de pena. Amo muito meus pais, disse um deles, ao ler uma declaração. Ainda que possa não ter sido a melhor maneira de nos criar, fico feliz pelo que fizeram porque me transformaram na pessoa que sou hoje, assinalou. Um outro filho relatou o trauma de ter vivido a experiência horrível, não sou capaz de descrever em palavras o que vivemos ao crescer ali. Ainda tenho pesadelos das coisas que aconteceram, como quando meus irmãos eram acorrentados ou apanhavam. O perdão dele, contudo, ficou claro, mas isso ficou no passado e é isto agora. Amo meus pais e os perdoa por muitas das coisas que fizeram com a gente. Uma das filhas disse tremendo, meus pais tiraram minha vida, mas agora estou me recuperando. Eu sou lutadora e sou forte. Eu vi meu pai mudar minha mãe, eles quase me mudaram, mas percebi o que estava acontecendo, acrescentou. Por meio do advogado, David Turpin disse que tinha boas intenções ao impor educação e disciplina aos filhos. Nunca pretendi magoar meus filhos, amo meus filhos e acredito que meus filhos me amam, declarou. David Turpin trabalhava como engenheiro de duas das principais empresas norte-americanas que atuam na área de defesa, a Lockheed Martin e Northrop Grumman. Louise disse à corte que era dona de casa e que estava muito triste pelo que fez. Amo muito meus filhos. Eu realmente espero, ansiosamente, pelo dia em que eu possa vê-los, abraçá-los e dizer que sinto muito. A única razão pela qual a punição é menor do que o tempo máximo é porque eles aceitaram a responsabilidade no estágio inicial do processo, disse o juiz Bernard Schwartz, referindo-se à possibilidade de que a liberdade condicional seja concedida no futuro. A fachada da casa da família, na Califórnia, oferecia uma aparência de ordem e tranquilidade. Mas o que se pensava ser apenas a residência de uma família de classe média no Zewa mascarava uma verdadeira casa de horrores. O crescimento dos filhos mais velhos ficou comprometido pela má alimentação. Autoridades acharam que os 13 filhos eram crianças, mas havia adultos na família. O áudio da chamada da filha de 17 anos que conseguiu escapar e pedir ajuda à polícia foi divulgado pela rede de TV norte-americana ABC. No relato, ela deixa claro a situação de horror e crueldade. Duas das minhas irmãs e um dos meus irmãos estão acorrentados às suas camas, disse a adolescente, que não sabia seu próprio endereço, a operadora do serviço de emergência. Às vezes eu acordo e não consigo respirar porque a casa está muito suja. Todos os filhos do Sturpin, cujos nomes começam com a letra J, ficavam trancafiados em casa. Os pais só os deixavam sair em datas específicas, como o Alovem, ou em viagens com toda a família, como as que fizeram a Disney e a Las Vegas.